Olá, good morning, meus amores do escândalo no A e B, estamos aqui novamente para a nossa English Class, que Jesus esteja ao nosso lado, nos protegendo, nos livrando do mal, que nosso coração seja sempre grato a Ele, que Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos ilumina, para que Ele possa continuar a estar aqui conosco durante toda essa semana. Crianças, hoje nós vamos para a nossa correção e para a nossa atividade de hoje. Peguemos aí o nosso English Book, nas páginas 78 e 79, onde nós vamos corrigir aquelas duas atividades que nós fizemos na aula passada. Na questão 6, a gente já fez aqui, já entendemos aquelas duas expressões para que quando você gosta, I like, você diz I like. Quando você não gosta, então, você fala I dislike. A gente já falou sobre isso. Na sétima, vocês colaram aí os legumes referentes ao que cada criança disse. Como o menino falou I like flerence, então vocês colaram a figura flerence, que é o alface. Não foi? Isso mesmo. Então, quando a menina falou I dislike e rabate, você colou a figura do repolho. Nessa sequência, nessa ordem. Então, certinho. E a questão 8, da página 79, 79, vocês fizeram aí os desenhos de vocês, as carinhas, representando I like e I dislike. Cada um conforme a sua opinião, o seu próprio gosto. Nós temos gostos diferentes. Pode ser que eu goste de um legumbo, você não goste. Então, você usou aí a carinha conforme o seu gosto pessoal. A teacher aprovou as atividades de vocês, tá certo? Vocês fizeram realizar bem direitinho. Então, vamos para a questão 9. Também era aquela de prática com... A gente já fez na aula passada com essa expressão. É bem simples, né? Se você gosta, então você diz I like, por exemplo, I like potato. Eu gosto de batata. E uma coisa que você não gosta, no meu caso, é o rabate, que é o repolho. É o tacomo, mas eu não gosto muito. I dislike rabate. Certo? Pronto, meus amores. Então, só revisando aqui, porque a gente vai precisar lembrar os nomes dos vegetables para fazer a nossa atividade de hoje. Então, vegetables. Vamos começar com esse. Pumpkin. Repeat. Pumpkin. Pepper. Cabate. Cauliflower. Ok. Carrot. Lettuce. Yes. Potato. Good job. And... Cucumber. 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 Yes. Ok. That's ok. Você está legal aí na sua pronúncia. Qualquer coisa, eu volto o vídeo para adquirir melhor a pronúncia, tá certo? Não tem problema nenhum. E nós temos duas atividades na página 80, 80 e 81. 8, 1. São duas atividades simples. A primeira é de listen. Você vai preparar o seu ouvido para escutar e entender o que nós vamos fazer nessa atividade aqui. Primeira questão. Lesson é number. Então, você vai ouvir e numerar. São quatro tipos de legumes. One, two, three, four. Quatro. No meio, nós temos uma vegetable soup. Sopa de legumes. É uma delícia. Muito, muito importante para o nosso organismo. Vocês vão ouvir uma filha e o seu daddy, o seu pai, conversando sobre fazer. Let's make a vegetable soup. Vamos fazer uma sopa de legumes. E eles vão dizer os ingredientes, as quantidades que eles vão utilizar. Mas olha, você não vai prestar atenção em quantos tomates eles vão utilizar, em quantos cenouras. Você não vai prestar atenção nisso não, tá? Você vai prestar atenção no que foi. Qual foi o legume que ele falou primeiro, que vai colocar na sopa. Qual foi o legume que ele falou segundo? O que ele falou em terceiro? E o que ele falou em quarto? Então, você vai enumerar nessa ordem. One, two, three, four. O primeiro que ele falou, você vai colocar o number one. O segundo, o number two. O terceiro, o number three. E o quarto, o number four. Eles vão utilizar quatro tipos. Que são esses daqui, certo? Que estão mostrados aqui no livro. Só que você vai ouvir conforme ele for falando com a sua filha. E vai enumerar, combinado? Eu vou tentar pausar o vídeo, para vocês não se confundirem com as quantidades. Porque ele fala as quantidades, certo? De quantos ele vai utilizar. Mas, preste atenção novamente, do que ele falou primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Right? Here we go. Track 36. Daddy, I'm hungry. Vou tentar pausar, tá certo? Daddy, I'm hungry. Hungry. Me too. Let's make a vegetable soup. Me too. Let's make a vegetable soup. Yummy. What are the ingredients? Hmm. It's here. Vegetable soup. Two potatoes. Three. Falou primeiro. Three carrots. Segundo. I like potatoes. But I dislike carrots. Aí ela falou aquela frase. I like potato. But I dislike carrots. Well, let's use only one carrot then. Well, let's use only one carrot then. Então, utiliza só uma, né? Já que ela não gosta muito. What are the other ingredients? Four tomatoes and... Falou aí o terceiro. E agora o último. One pepper. I like tomatoes and pepper. Let's do the soup. Let's do the soup. Pronto. O único que ela não gostava aí era carrot, né? Por isso, eles decidiram colocar só uma. Então, crianças, vocês ouviram. Aqui o tio tentou pausar. Qualquer coisa, vocês voltem também aí um pouquinho pra você colocar um númerozinho dentro do quadrinho, tá certo? Eu sei que vocês conseguem. E aqui na sessão Now I Know, que é aquela nossa famosa sessão pra gente se avaliar durante toda a unidade. O que a gente aprendeu, o que nós estamos conseguindo. Nunca marquem esse aqui. Nós estamos em processo de aprendizagem. Então, você não... Não quer dizer que você não sabe de nada. Você não aprendeu nada. Você aprendeu. Nem que tenha sido um pouquinho, mais ou menos. Mas deu certo. Tá bom? Então, você tem aqui a opção do que não aprendeu. Mas, gente, se nós esforçarmos, prestarmos atenção, a gente consegue. Nem que seja um pouquinho, como a gente falou. Tá? Então, a gente tem aqui o mais ou menos e o good, que você aprendeu, ó. Excelente. Tá certo? Então, vamos ler aqui os três pontinhos. E você vai dizer aqui pra gente, marcar aí com o G. Então, nomear alguns legumes e algumas verduras. Não precisa ser todas. Alguns. O pepper, cabate, cauliflower, carrot, lettuce, potato, cucumber. Então, aos pouquinhos você vai aprendendo. Contar de 10 ao 20. Olha, nós estudamos sobre a formação dos numbers. A gente falou sobre o number 10. E os seguintes. Eleven. Twelve. Thirteen. Lembra da pronúncia do TH? Língua entre os dentes. Bem pouquinho. Thirteen. Bem rapidinho. Pra mim, nem perceber. Só pra você falar correto. Thirteen. 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 Que é só pegar a palavra for. Quatro em inglês. Mais a palavra teen. Fifteen. Que se escreve um pouco diferente do five. Porque o cinco em inglês é five. Mas, na hora de você fazer o quinze, você muda um pouco. Aqui é o cinco. Five. E o quinze. F-I-F. Certo? Tem que lembrar. Itin. Feftin. Feftin é o quinze. Sextin. Esse sim, você pode pegar a palavra seis. Sext. E o tin. Sextin. Pode pegar a palavra sete. Tá aqui. Pro dezessete, o dezoito, o dezenove, você pega todinho. Dezesseis também. Seventeen. Eighteen. Nineteen. E aí você aprende o twenty. O vinte. Twenny. Ok, crianças. Sei que vocês compreenderam. E o último ponto, dizer de quais verduras e legumes eu gosto e não gosto. Aquelas estruturas que a gente viu. I like tomato. Por exemplo, eu gosto de tomate. I dislike cabbage. Eu não gosto de repolho. E sei que você sabe, é muito simples. A gente escuta bastante essa palavra like e dislike. É aqui do mundo da internet. Então, é fácil. Se você sabe falar de videotipos, Então, você diz essa frase assim, ó. Não há boa. I like potato. I like lettuce. Eu gosto de tomate. Eu gosto de alface. E I dislike cabbage. Eu não gosto de repolho. Meus amores, última página. Vamos refletir? It's time to reflect. Hora de refletir. Vamos refletir nessa frase. It's important to have a balanced diet. É importante ter uma dieta balanceada. Um prato contendo ali os alimentos que você necessita para o seu organismo, para a sua saúde. Por exemplo, um sanduíche. Aqui, com salada. É gostoso também. Salada. Hum, delícia. Aqui são batatas fritas. Que a gente não deve comer bastante, né? A gente tem que ter uma regrinha. Tem que ter a educação. Para não extrapolar. E comer direitinho. Olha esse prato que perfeito. Comendo rice, beans, salad, steak, que é a carne, certo? Então, é importante saber se alimentar. Ter uma dieta balanceada. Com os alimentos ali necessários para o seu organismo. Tá certo, meus amores? Então, é só isso a nossa English Class. Ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente volta, traz a correção e vamos continuar. Goodbye!